Quantas vezes as mães chegam aqui naquela aflição, Padre reze pelo meu filho, eu quero que o meu filho mude de vida, será que minhas palavras estão alcançando o coração dos meus filhos? Digo a você, persevere, continue cumprindo sua missão de mãe, as palavras que são lançadas jamais cairão por terra, e um dia, na hora certa, no momento certo, seu filho vai dizer, bem que a mamãe tinha razão, quantos conselhos a mamãe me deu, quanta saudade eu sinto da minha mãe, como é bom estar na casa da mãe. Uma casa sem uma mãe é uma casa feliz, mas que fica faltando aquele brilho maior. Então, queremos rezar, homenagear, por todas as mães que já estão no céu, descansando junto de Deus, nosso Senhor, e ao mesmo tempo pedir por nossas mães, que estão na terra, que estão se doando cada vez mais, que estão vivendo o mandamento do amor. Mamãe, você é a nossa vida, a nossa alegria, a alegria, a segurança do nosso lar e da nossa casa. Então, cantemos uma canção para as nossas mães. Amor, amores. Amor, amores. Amor, amores. A flor é feita pra te dar Ninguém sabia onde estava Esta fome e rosa perfeição Ela se chama flor mamãe E só nasce no jardim do coração Enfeita nosso sonho Perfuma nossa ilusão Morro de vida Eu sopanho as milagres em oração Neste dia de carinho Quero senti-la no peito E me abriando minha alma Oh mamãe Amor Salva de palmas para as nossas mães Então quero agradecer a presença de todas as mães Aqui do nosso santuário Na liturgia Rezando o texto Na Pascom Estão me ajudando Quantas mães estão presentes em nosso santuário São Francisco Então em nome dos capuchinhos Aqui vai a nossa bênção O nosso abraço A nossa gratidão E a todas as mães Você que está em casa Que reza conosco Que Deus te abençoe E a minha mãe Um grande abraço Que Deus te dê saúde Paz Alegria E muitos anos de vida Então vamos receber a bênção de Deus Lembrando que hoje à noite Eu vou rezar no meu Instagram Frey Underline Glauber Isso às 17 horas O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que o Senhor vos abençoe e vos guarde Amém Que Ele vos mostre a sua face E se compadeça de vós Amém Que Ele volte para vós O seu olhar E vos dê a sua paz Amém Pela intercessão da Mãe Imaculada A Virgem Maria A Mãe de Fátima Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Boa noite a todos Fiquemos em paz Que Jesus e Maria Nos proteja Nos defenda de tudo mal Nos dê saúde Aleluia 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 Ressuscitou 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 Ressuscitou